Subtração. Como que eu refetuo essa subtração? Bom, eu tenho 38 tirando 30. Eu posso? Sim, 38 posso tirar 30. Mas 45 não dá para tirar de 50. Tem que pedir emprestado, certo? E 148 dá para retirar de 85. Mas o 45 aqui não dá os 45 minutos. Aí o que eu faço? Eu vou ter que pegar emprestado. E 1 grau é igual a 60 minutos. Então eu vou pegar 60 mais 45, certo? De onde que é esse 45? Esse 45 aqui, esse 45 eu vou somar com 60. Vai ficar 105. E aí vamos ter isso aqui. No lugar do 148 vai ficar 147, porque eu tirei 1 grau, certo? Esse grau foi mandado para quem? Para o 45 minutos, certo? Então eu tive que somar o quê? Transformar ele em minuto. Então 105 aqui é 60 mais 45, que eu joguei para cá, certo? E aqui vai continuar o mesmo. Agora eu posso efetuar a subtração. 38 menos 30 dá 8 segundos, não é isso? 105 minutos, subtraindo de quem? De 50 minutos, é 55 o quê? Minutos. Aí 147 menos 85, nós temos 62 graus. Beleza, está efetuado. Mas para efetuar a operação, você tem que olhar se pode. E se não pode, tem que pegar emprestado com outro. E lembrando, se você pegar com outro emprestado, você não está pegando 1 emprestado, você está pegando 60. Porque 1 grau é igual a 60 minutos, e 1 minuto é igual a 60 segundos. Você tem que sempre lembrar disso daqui. Então vamos lá, gente. 45. A primeira coisa que você vai olhar é isso aqui. 45 dá para tirar 12? Dá. Então está tranquilo. 0 dá para tirar de 20? Não. Então, 0 vai ter que pegar emprestado. E vai pegar emprestado com quem? Na casa do grau. Então, pessoal, o que eu fiz foi o quê? 1 grau, 60 minutos. Então, 60 mais 0, ficou 60 daqui, não é? Então vamos lá, dá para subtrair. Então, 5 menos 2 dá 3. 4 menos 1 dá 3. Então, deu 33 o quê? Segundos. Agora, 60 menos 20 dá quanto, gente? Dá 40 minutos, não é? E 9 menos 0 dá 9. Está feita a subtração. Bacana, não é? Então, vamos lá. Vamos ver mais um. Vamos parar por aqui, não. Vamos ver mais um para você ficar fera nesse assunto. Lápis, borracha, aí do lado, tenta você fazer. Pause o vídeo e faça você. Não fique só olhando. Seja um estudante ativo. Para aprender isso aqui, você tem que botar a mão na massa. Certo? Beleza? Já fez? Então, vem comigo, então. 28 dá para tirar de 45? Não. Vai ter que pegar emprestado. 17 dá para tirar de 52? Também não. Vai ter que pegar emprestado. Mas assim, não se sente de qualquer jeito, não. Primeiramente, você vai olhar só a casa dos segundos. Primeiro, vamos resolver a casa dos segundos. Se ele vai pegar um emprestado, o minuto vai ficar 16 e 60 mais 28. Não é isso? 60 mais 28 dá 88. Então, vamos colocar aqui. 88 no lugar do 28. Certo? E 16 no lugar 17. Beleza. A casa dos segundos está certo. Dá para subtrair. Agora, a casa do minuto não dá para subtrair. Então, a gente vai ter que mexer nela também. Pegando 1 grau, vai ficar 39. Não é isso? E esse 1 grau vai transformar o quê? Em 1 minuto, que somado com 16, vamos ter o quê? 76. Certo? Então, vai ficar assim, 76 menos 52. Ok? Agora sim. 39 dá para tirar de 25. Então, está tudo ok. Beleza, então. Tudo feito. Vamos lá. 88. Aí, eu faço. 88 menos 45 dá 43. 76 menos 52 dá 24. E o quê? 39 menos 25. Nós temos aqui 14 graus. Está feita a subtração. Então, a subtração, gente, é desse modelo. Não dá. Você vai pegar o quê? 60 emprestado do outro lado. Certo? E sempre começar o quê? Primeiro, segundo. Depois, minuto. E por último, grau. Galera, essa foi nossa aula de soma e subtração de ângulos. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo. Faça seu comentário aqui. Seja uma gratidão, uma reclamação. Mas não deixe de comentar nesse vídeo aqui embaixo. É muito importante para mim. É muito importante para esse canal ter o seu comentário como um feedback. Ok? Vou ficando por aqui. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu! E aí E aí Obrigado.